O que é isso? O que é isso? Arrogante, chai! Atende a ele! Há uma intrud... Reload! Tudo bem? Jovem! O que é isso? Cover me! Não tenho nada mais! Coloque-me! Atenção! Resolva-se! Apenas os inimigos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Estão atrapalhando! O que é isso? O que é isso? Eu vou! Conte-me! O que é isso? O que é isso? O chocalho resolve tudo. Dano de acento crítico. 6 pontos de característica? Caralho, velho. A arena da aprovação. Ixi, cara. Pelo nome. O guarda. 4 pontos de característica? Caralho. Ele tem o mesmo golpe do bastidores do inimigo. O caos do caos do caos do imortal! Não era essa a habilidade que eu queria usar, mas está valendo. Ele está atrás de mim. Me ajude-me. Bate no sino. Você passou bem na minha venta. Está vazado. Não estou entendendo o que acontece se bater no sino. Não está vazado. Vamos lá! Atenção! Atenção! Oh, sim! Oh, sim! Oh, sim! Ah, sim! Oh, sim! O que você acha nisso? Tomei! Vem ali! Que olha! Que olha! TOTEN Vamos! Vamos lá! Olha pra onde foi o tiro! Foi lá pra casa do caralho Eita Não vi, não vi, não vi, não vi inander Não vi, não vi Panel 3 Que é o mesmo Acabou minha munição e acabou as minhas caixas de munição. Eu não tenho mais nada! Eu não tenho mais nada! Tchau! e aí e aí Galhada do Totem atac a cano poder de mod a corpo como é sem poder de mod ah Música